Fadiga Tem calma, boca cai na rocha Oh moz, tu me cuidaram na bovida Pusta-mo tu fadigat Fadiga que matanha a minha serba Tem calma, boca cai na rocha Traba já vou comer, que vou preocupar Só que vou fazer casa, lembrar Mas vou ter que ir, porque morre Ele tá ficando Traba já vou comer, que vou preocupar Só que vou fazer casa, lembrar Mas vou ter que ir, porque morre Ele tá ficando Só que vou ter que ir, porque morre Já vou ter que ir, porque morre Já vou ter que ir, porque morre Canela acima, parda Tá parecendo, entende o problema Cabo preocupa, corre que são Com fazer listado abaixo Só o gasto na lista Tá cata Batata Batata com sa bola na purra Banana verde Baca pasabo na ujo Simé quem Qui cata ganha Busta transforma Simé um palito Takata Batata com sa bola na purra Banana verde Baca pasabo na ujo Simé quem Qui cata ganha Busta transforma, sim é um palido Hoje eu vou ter queixar e se me acaba Canela se me aparta, tá para se manter o teu problema Cabo preocupa com requisição Vou fazer lista para baixo, só que está na risca Hoje eu vou ter queixar e se me acaba Canela se me aparta, tá para se manter o teu problema Cabo preocupa com requisição Vou fazer lista para baixo, só que está na risca Hoje eu vou ter queixar e se me acaba Canela se me aparta, tá para se manter o teu problema Cabo preocupa com requisição Vou fazer lista para baixo, só que está na risca Hoje eu vou ter queixar e se me acaba Canela se me aparta, tá para se manter o teu problema Cabo preocupa com requisição Vou fazer lista para baixo, só que está na risca Hoje eu vou ter queixar e se me acaba Canela se me aparta, tá para se manter o teu problema Tchau, tá para se manter o teu problema